Chama, chama, e já estamos aqui no meio de rua, que a gente vai passando, vai tendo as ideias, fazendo moído. E pra cá, ei, estamos aqui, ó, tipo é da casa desse barco, tem que fazer um moído com o piroco. É o seguinte, eu tô com saco aqui, gente, saco, olha, olha o tamanho, olha, olha. Aqui é o seguinte, nós vamos inventar, vamos ir em outro supermercado, é pra gente fazer um moído. Vamos pedir a piroco pra comprar umas coisas, comprar desodorante, né, porque a carinha é grande, né, Tadinho? A carinha é de campar. É, aí nós vamos pedir pra ir lá, pra ele procurar as coisas, pra fazer as compras lá pra fazenda, e vamos ficar esperando ele na calçada, lá é um móio de gente. O povo com carrinho de supermercado, o povo com carrinho de mão, é um moído grande, acompanha o saio, nem puxei uma bocada, e não me dê a aposta, ganha, você já sabe, com apenas um real, você faz aí a sua aposta, ganha o teu dinheiro e o Pix é beligeirinho. É beligeirinho, a aposta é ganha. Vem que bora aqui pra aposta, ganha você também. Vamos embora cá lá, tá aqui, todo o grupo tá aqui, bora João Paulo, minha aposta, eita filha, vamos fazer um moído, olha o herdeiro, olha o herdeiro. Olha pra isso, cala, olha aqui, porra, mais, faça um legal, bacana. É, tá maior que a de aqui, menino. Vamos fazer um moído aí, acompanha o saio, nem puxei uma bocada, vamos embora, vai chão. Ei, pirojá, tá aqui, tá ganhando. Tá, olha, eu sou uma dona de casa, um delicado, igual uma coisa de uma boa, igual a beliscão de ganso. Vamos chamar ele, vai. Nossa, eu chamei com muita insistência, que isso é igual a quenga velho, o cabra tem, é igual aquele cheveto velho, quando você dá na chave de manhã, bem cedo dá álcool, tempo frio, ele manga da sua cara, ele fica, é, 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 vamos embora, né. Bora, bora, mano, bora. Diz imão, pra que mesmo? Não, é pra gente do ouro. Ah, bicho brilho, que filho, ó. Por que tem um bolinho aqui mesmo? Não, por que tem um outro que a gente quer fazer lá Porque tem um pão, vamos para ali sair um pãozinho A forneira agora, não foi? Uma forneira bem quentinha Uma forneira bem quentinha Vamos para lá agora, bora Bora virar, eu estou cansado Bora, bora E aí meu chão? E aí minha potência? Já tomou um já hoje não? Entende? Olha ele está perto Por isso não te garante Aqui Feiro filho Meu nome E aí Bora Deixa de fugirar E aí E aí meu potência? E aí Virou aí o oito, vai virou Oito Oito Chama Bora Jornal de sombra que aqui é mototáxia, senhora não Ai não, pensei que ela manda Botava esse menino de menor para ir andando Bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai Se ele escolher tudo que quiser Aí Vai Vai Escuta aqui Escuta aqui galera Escuta aqui É Aí quando ele ficar de costas eu vou ficar entretendo ele Entretendo ele aqui, ó Tu, cara, quer mais? O que é que ele fica mais? Aí tem que ficar doido, eu vou ficar entretendo ele aqui, ó Ele vai ficar doido, ele vai ficar doido Ele vai ficar doido, ele vai ficar doido Ele vai ficar doido, ele vai ficar doido Ele vai ficar doido Aí o pegador de anão, os pegadores da bolsa Aí a gente vai ficar aqui Mas os dois já com a boca no saco aberto Aí a gente já bota aqui Quando der a gente cobre ele na deitada É, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eita, bora, bora Eita, bora Eita, bora Eita, bora Eita, bora Será que tu gosta disso aqui? Eu perguntei a ela Será que tem fuzido em que ela esteja Mas tu não tem coragem não Tu acha que o Birol gosta mais do pão-pão ou do pão-baliza? Pão-baliza Pão-baliza, né? Bora, bora, bora Pão-baliza Pera aí 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 Não vai Pera aí Pera aí Agradeça Pera aí Agradecer Agradecer aqui ao supermercado Bonde aqui de gravatar Solte Pera aí Pera aí Tá certo? Mostra como é que está o seu cabelo Muito obrigado É muito obrigado Não, está dizendo que é calma Agradeço pelo shampoo Agradeço Bom dia, obrigado pelo shampoo Deixa eu tirar aqui Seu cabelo vai ficar igual Não, vai te lascar Bota aqui e diga, é do coração É do coração Entendeu? Um bom dia a todos vocês aí Entendeu? Filho de rapariga Vai no rabo Seguro amigo Seguro amigo Não, não, não Seguro Seguro amigo Seguro amigo Seguro amigo Seguro amigo Vai me ver Lascado Seguro amigo É o inimigo Não, não Seguro容 Não, não Achei Os Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!